Ao passar por aqueles funcionários tagarelas, Gabriel lançou um olhar furioso na direção deles. Porém, naquele mesmo momento, ele viu pelo canto do olho uma fotografia aberta na tela do computador da secretária. Era o retrato de uma linda mulher pintado com muito talento. Gabriel não ficou impressionado com a qualidade da pintura, mas sim com a semelhança da mulher retratada com sua esposa. — Onde exatamente você encontrou este retrato? Perguntou Gabriel à secretária. A secretária começou a contar ao chefe sobre um jovem artista que fazia maravilhosas pinturas, incluindo retratos, e as vendia no parque que ficava no caminho para o escritório. Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Lúcia, você nem imagina como fiquei surpreso quando descobri que o artista ficou cego, disse uma voz masculina. Não foi a primeira vez que a secretária e o contador estavam conversando durante o horário de trabalho. O chefe, voltando da reunião, percebeu e ficou muito bravo. Ele achava que estava pagando bem seus funcionários e até lhes dava prêmios de vez em quando, mas em vez de trabalharem de forma responsável e concluírem as tarefas no prazo, as horas eram gastas em uma conversa incessante. Se eles tivessem tanto tempo livre sobrando, Gabriel, o chefe, certamente encontraria mais algumas tarefas para eles. Ao passar por aqueles funcionários tagarelas, Gabriel lançou um olhar furioso na direção deles. Porém, naquele mesmo momento, ele viu pelo canto do olho uma fotografia aberta na tela do computador da secretária. Era o retrato de uma linda mulher pintado com muito talento. Gabriel não ficou impressionado com a qualidade da pintura, mas sim com a semelhança da mulher retratada com sua esposa. A secretária, percebendo a presença do chefe, começou a fechar, com nervosismo, todas as janelas que não tinham a ver com seu trabalho da tela de seu computador. Enquanto isso, o outro contador, que estava ao lado dela conversando, saiu rapidamente para sua mesa. Gabriel pensou consigo mesmo. Eles levaram um susto. Ele até tinha em mente de que talvez tivesse que repreendê-los, mas o retrato lhe chamou tanta atenção que naquele momento ele esqueceu o mundo inteiro. Como foi possível para um artista cego pintar uma pessoa tão bem? E não qualquer pessoa, mas sua esposa. Onde exatamente você encontrou este retrato? Perguntou Gabriel à secretária. A foto já não estava mais na tela do computador dela, já que a mesma havia fechado a janela, mas Gabriel logo a repreendeu. Por favor, não tente me convencer de que aquele retrato e aquela conversa entre você e o outro contador ocorreram fora do horário de trabalho. Eu ouvi tudo perfeitamente, e graças a Deus meus ouvidos ainda não me decepcionaram. A secretária corou, mas imediatamente se recompos e começou a contar ao chefe sobre um jovem artista que fazia maravilhosas pinturas, incluindo retratos, e as vendia no parque que ficava no caminho para o escritório. Que talentoso, né? Perguntou ela. O estranho é que o homem é cego, mas a maioria das características faciais são bem apresentadas e detalhadas. Fica claro que sua capacidade de pintar é maravilhosa. Este é um grande enigma. Gabriel decidiu dar um passeio pelo parque antes da hora do almoço para comprar aquele retrato se o artista ainda estivesse lá. Ele realmente queria surpreender sua esposa lhe mostrando aquela obra-prima. Ele tinha certeza de que ela se reconheceria nele imediatamente. Afinal, parecia muito com uma foto dela quando era jovem. Andando pelo parque, Gabriel encontrou o artista em torno do qual muitas pessoas estavam reunidas. Pelas vozes cheias de admiração, ele pôde notar que todos adoravam as obras do pintor cego. Para a surpresa de Gabriel, o artista acabou por ser um jovem adulto. Por um tempo, Gabriel observou o artista de longe, mas então decidiu se aproximar. Ele estava morrendo de vontade de ver o retrato que tanto o impressionou. Tendo dado uma olhada nas pinturas, Gabriel notou que os tons das cores em paisagens, retratos e naturezas mortas nem sempre coincidiam com o que normalmente se via ao redor. Mas isso era algo que contribuía para dar às pinturas um charme especial, fazendo com que parecessem quase mágicas ou algo assim. Depois de ter encontrado o trabalho para o qual ele veio ver, Gabriel sentiu sua pele arrepiar. Ele viu mais dois retratos da mesma mulher perto daquele. Nossa, quanta semelhança! Pensou ele. Ele ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha sido pintado por um artista cego. Você realmente não vê nada? Perguntou o homem ao artista de maneira discreta. O artista estremeceu e virou a cabeça na direção de onde veio o som da voz. Bem, na verdade eu vejo muito, mas só dentro da minha cabeça. Minha imaginação funciona muito melhor que meus olhos, que fecharam há pouco tempo e certamente para sempre, respondeu o artista. O artista baixou um pouco os óculos e Gabriel recuou horrorizado, pois a aparência dos olhos do artista não era nada agradável. Gabriel sentiu muito pelo jovem, mas não havia como ajudá-lo. Os médicos provavelmente não poderiam realizar uma operação para devolver a visão ao jovem, pois os olhos do jovem estavam cobertos por uma espessa camada branca. Talvez apenas um transplante seria uma solução no caso do jovem, mas havia uma longa fila de pessoas ansiosas para se submeter a este tipo de tratamento. Gabriel não estava disposto a enfrentar tantas burocracias por alguém que ele mal conhecia. Uma sensação desagradável começou a crescer dentro de Gabriel, e no final, ele comprou todas as pinturas do menino e ele pagou muito mais do que ele pediu. Enquanto o jovem artista ainda estava atordoado de emoção, colocando as notas em seu bolso, Gabriel foi rapidamente em direção ao seu carro. Uma vez que colocou sua compra no banco de trás, ele foi para casa. O que não lhe ocorreu foi perguntar àquele garoto sobre quem era realmente aquela mulher linda que apareceu nos retratos. Ele só queria se livrar da sensação de impotência que veio até ele. Era muito difícil estar ao lado de uma pessoa que ele queria ajudar e não ser capaz de fazer isso. Quando ele chegou em casa, Gabriel começou a esperar ansiosamente sua mulher para lhe mostrar os retratos e surpreendê-la com aquela forte semelhança. Uma das pinturas, a maior, decidiu pendurar no seu escritório. O que ele não sabia era o que fazer com as outras duas. Daniela voltou para casa quando já era quase à noite. Como sempre, ela deu um abraço no marido e lhe disse que se sentia cansada demais para fazer qualquer coisa. Gabriel não permitiu que Daniela trabalhasse, pois estava firmemente convencido de que em uma família o principal provedor econômico tinha que ser o homem. Ele não negou nenhum capricho à sua esposa e pagou por seus tratamentos estéticos, massagens, aulas de hidroginástica e vários tipos de treinamento. Seria o destino, mas o casal perdeu seu bebê logo após o nascimento. Depois disso, a mulher não voltou a engravidar. Portanto eles não tinham herdeiro para sua fortuna. Então para que serviria dinheiro se não fosse para gastá-lo? O próprio casal frequentemente continuava a viajar e apenas aproveitavam a vida. Houve algumas vezes em que Gabriel propôs à esposa adotar uma criança do orfanato desde que ele entendeu que eles dificilmente teriam um filho biológico. Era tarde demais para outra gravidez e os médicos deram prognósticos nada esperançosos. Mas a reação de Daniela às palavras do marido foi muito negativa e ainda por cima lhe disse que não estava pronta para criar um filho que não fosse dela. Também ocorreu a Gabriel pensar que ele provavelmente não conseguiria amar o bebê de outra pessoa. Seria horrível começar a pensar sem parar naquele bebê que eles não puderam salvar. O homem se dedicou a ajudar financeiramente os orfanatos e ocasionalmente verificava que seus fundos estavam sendo gastos com o que era realmente necessário. Até Daniela se ofereceu para ajudá-lo e ele ficou alegre, mas ainda assim eles não pareciam preparados para aceitar um filho de outra pessoa. Apesar de terem se passado muitos anos, seus corações não haviam se curado daquela dor, que permanecia como uma cicatriz sangrenta, lembrando-os constantemente dela. Meu amor, hoje tenho uma surpresa para você. Decidi comprar uma pintura de um artista que vi no parque perto do nosso escritório. O artista me deixou muito triste por causa de sua situação. Mas o retrato me chamou muita atenção, disse Gabriel. Ele mostrou o retrato para sua esposa e ela deu um suspiro de espanto. Não é igualzinha a você? Gabriel contou a ela como tinha visto uma fotografia daquele retrato no trabalho e que mais tarde foi ao parque ver essa obra-prima pintada por um artista cego. Mas sua esposa descartou esse fato imediatamente, dizendo que com certeza foi uma jogada de marketing. O mais normal para ela era que alguém pintasse os quadros e depois enganasse todo mundo dizendo que era obra de um pobre artista cego para então vendê-los por um preço mais alto. Mas quando o marido dela mencionou que o preço indicado pelo pintor foi muito baixo, a mulher ficou pensativa. Por que ela se parece tanto comigo? Eu não consigo entender, disse Daniela, ficando chocada durante vários dias. Daniela apenas desviou o olhar dos retratos sem ser capaz de acreditar na incrível semelhança. Olhe o formato dos olhos, são como os meus. Mas não é o mais importante. Olhe para este local, me parece familiar, disse Daniela a Gabriel. Gabriel não prestou muita atenção a esses detalhes, mas o estado emocional de Daniela também o afetou. Vendo o quanto sua esposa estava preocupada, Gabriel decidiu convidar o jovem para sua casa para perguntar sobre todas essas coisas que chamaram tanto a atenção deles. Ele pediu ao motorista de sua esposa que trouxesse o artista cego para casa, o convidando para um delicioso jantar e o seduzindo com uma recompensa generosa pela visita. Porém, o motorista, que tinha medo que o patrão repreendesse caso isso não desse certo, decidiu garantir seu sucesso e trouxe o artista à força, se aproveitando de sua deficiência visual. O que está acontecendo? Por que eles me trouxeram aqui sem meu consentimento? Perguntou o jovem perplexo, agarrado à sua paleta e ao seu pincel. Gabriel correu para tranquilizar o artista e lhe garantiu que ninguém iria machucá-lo. Ele se desculpou pelo comportamento do motorista e convidou o jovem para um café. O artista se apresentou como Lorenzo. Ele se revelou um jovem muito inteligente e perspicaz, e embora a princípio sua voz tremesse de excitação e medo, com o tempo ele se acalmou e pareceu mais relaxado. Diga-me, Lorenzo, como você consegue distinguir as cores? Perguntou Gabriel, de repente. Neste momento, Daniela entrou na conversa, colocou um prato de pãezinhos recém-assados na mesa e olhou para o artista com curiosidade. Lorenzo era um jovem de cerca de 25 anos. Daniela sabia com certeza que nunca o tinha encontrado no passado, porque do contrário ela se lembraria dele. Gabriel e Daniela começaram a ouvir com interesse a história que Lorenzo contou. Minha namorada me ajuda fazendo algumas marcas nos tubos de tinta para que eu não erre as cores. Ela também gosta de pintar, mas agora ela tem que trabalhar para nós dois e eu tento vender minhas pinturas para poder ajudá-la de alguma maneira, disse Lorenzo. O jovem contou a eles que no segundo ano da universidade foi forçado a abandonar os estudos e ir para o exército. Foi lá onde ocorreu o acidente que o deixou cego. Maria, sua namorada, acabou por ser uma garota honesta e fiel. Ela não o abandonou, mas tornou-se seu apoio e sua mão direita. Juntos, eles moravam em um apartamento fornecido pelo Estado. Então você está dizendo que nos retratos que comprei de você, aparece sua namorada? Perguntou Gabriel franzindo a testa. Isso mesmo, você está certo. Embora a verdade seja que não sei se consigo transmitir bem as características do rosto dela e capturar as cores corretas, respondeu Lorenzo. Com licença, mais quantos anos tem sua namorada? Perguntou Daniela de repente. Em setembro serão 25, respondeu Lorenzo. Uma xícara de café caiu das mãos de Daniela e um grito escapou de seus lábios. Ela não podia acreditar que isso era possível. Gabriel e Daniela trocaram olhares e então perceberam que estavam pensando na mesma coisa. Eles decidiram organizar uma reunião com Maria. Daniela confessou ao jovem que suspeitava que Maria pudesse ser sua parente, mas manteve silêncio sobre o grau de relacionamento por um tempo. O jovem artista não conseguia se livrar das dúvidas e ficou muito preocupado, não conseguindo confiar de repente em algumas pessoas até então estranhas que o arrastaram para suas casas à força. No entanto, ele disse que achava que estava tudo bem ficar entre os quatro e comentou que à tarde Maria iria passar pela praça para buscá-lo, e eles poderiam vê-la e conversar com ela se quisessem. O jovem calculou que em um lugar lotado, as pessoas não seriam capazes de prejudicar Maria. O fato de que essas pessoas poderiam ser da família de sua namorada não parecia lógico. Achou que não fosse possível que ela tivesse parentes tão ricos, pois aquele homem estranho, Gabriel, pagou pelas pinturas por uma quantia maior do que ele havia pedido. Maria até gritou de alegria ao ver aquela quantidade de dinheiro. À tarde, quando Maria se aproximou lentamente do namorado, Gabriel e Daniela andaram em direção a ela, ficaram sem palavras vendo a surpreendente semelhança que ela tinha com Daniela. Mas eles ainda não ousavam acreditar na verdade no que ambos tinham pensado. Seria muito doloroso se eles tivessem novamente perdido sua filha por acreditarem que a encontraram, enquanto talvez fosse outra mulher. Maria lhes disse a mesma coisa quando Gabriel e Daniela contaram a ela suas suspeitas, que ela não queria criar expectativas, pois muito provavelmente, era só um engano. A jovem concordou em fazer um teste de DNA, graças ao qual eles poderiam conhecer a verdade, se seria o caso de os pais e a filha terem se reencontrado, mesmo que de forma tão incomum. Os resultados estavam prontos três semanas depois. Daniela e Gabriel abriram o envelope com mãos trêmulas, e ao ver o resultado, começaram a chorar. Maria era realmente filha deles. Era difícil acreditar que eles nunca haviam pensado que haviam sido enganados, acreditando que sua filha estava sem vida. Agora a questão era quem teria sido o bebê enterrado. Ao entrar em contato com a maternidade, eles só puderam descobrir que naquele dia, houve um erro devido ao fator humano, como disse o médico-chefe, mas esse erro foi muito caro para eles. Eles choraram por sua filha durante anos enquanto a menina estava sentada na janela do orfanato, esperando que seus parentes viessem buscá-la. Na noite em que ocorreu o engano, a enfermeira não estava se sentindo bem, muitos nascimentos ao mesmo tempo. Maria foi acidentalmente confundida com uma menina que nasceu de uma mãe alcoólatra, a qual a rejeitou e quase faleceu imediatamente após o nascimento devido ao seu histórico pouco promissor. Não houve sequer um único casal com interesse em adotar a pequena Maria, ninguém tinha pressa em tirá-la do orfanato, temendo que seus genes maternos, da suposta mãe alcoólatra, fossem transmitidos a ela. Mas é claro, não havia razão para ter medo. A menina cresceu forte e saudável, desenvolvendo-se de uma forma promissora e estando à frente das demais crianças do orfanato em questão de esperteza e inteligência. Gabriel garantiu ao pessoal do hospital que tornaria os funcionários da maternidade responsáveis pelos fatos. Eles pagariam por isso, e as desculpas e desculpas do médico-chefe não mudariam sua decisão. Ter perdido a oportunidade de ver como sua filha estava crescendo, ouvir suas primeiras palavras e presenciar seus primeiros passos era algo extremamente grave aos olhos do patriarca. Algumas semanas depois, toda a mídia falou sobre o terrível incidente, e o médico-chefe foi forçado a assumir a responsabilidade. Maria ficou feliz por finalmente ter encontrado sua família. No aniversário da jovem, seu pai fez um ótimo presente, contratando inúmeros profissionais para que eles encontrassem alguém que estivesse disposto a fazer o transplante de córneas para Lorenzo. Ele ficou envergonhado em aceitar um presente tão generoso, mas entendeu que era importante para ele e para a garota que amava. Maria também entendeu que seus pais não eram culpados por terem sido separados dela por tantos anos. Após o transplante, Lorenzo estava recuperando a visão e aos poucos começou a ver, embora no início fosse vago e turvo. No entanto, ele podia olhar para sua amada e parar de temer pelo futuro de ambos. Logo, Lorenzo pediu em casamento, e Maria aceitou alegremente. Lorenzo não parou de pintar, embora os médicos insistissem para que não forçasse a visão. Ele sabia pintar uma obra-prima mesmo com os olhos fechados. Sua nova pintura mostrava uma mãe, pai, filha e neta felizes. A espaçosa casa de Gabriel e Daniela finalmente foi preenchida com risadas dos filhos quando seus netos nasceram. Foi assim que os retratos de um artista cego puderam mudar a vida de duas famílias ao mesmo tempo. Qual mensagem você passaria para as pessoas com deficiência visual depois de ouvir esta história? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!